Olá, sexta-feira, final de semana chegando e o Estação Cultura está no ar. Hoje a gente destaca o espetáculo infantil A Menina do Colar e a Girafa Elétrica Além dos Astros. Também preparamos uma reportagem sobre a Mostra Terra Língua em cartaz no Margues. E quem vai fazer o som para a gente aqui no estúdio é o violonista e compositor Maitan. E quem está aqui com a gente é a Marlise Damin e o Carlos Albani. Eles vieram para falar sobre o espetáculo infantil A Menina do Colar e a Girafa Elétrica Além dos Astros, que se apresenta neste final de semana aqui em Porto Alegre na Casa de Cultura. Mário Quintana, olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos, um prazer recebê-los. Olá, tudo bem? Boa tarde, obrigado. Temporada que começa já hoje, sábado e domingo ali na Casa de Cultura Mário Quintana, mas num espetáculo que já tem longa trajetória. Albani, tu que és o diretor, o escritor. Como é que tem sido esse percurso? Uma oportunidade também de conhecer os astros por essa girafinha. Conta para a gente. Bom, em verdade, o espetáculo tem uma... Esse ano ele ganhou uma nova cara, uma nova roupagem, porque ele surgiu de um livro. Esse livro já tem uma trajetória mais longa, desde 2017 para cá, quando eu criei as personagens da Menina do Colar e a Girafa Elétrica, numa amizade entre o lírico e o absurdo. E essas amigas, então, no livro original, passam por várias situações. E, na peça, elas decidem, então, ir até o espaço sideral para entender melhor sobre o destino das pessoas. Então, no ano passado, a gente fez uma versão que era mais musical de contação de histórias. E, neste ano, em parceria com a Marlise Damin, ela como sendo a diretora do espetáculo, e eu como sendo o autor da dramaturgia e também da trilha sonora, então a gente ampliou o espetáculo. Trouxemos a presença de fantoches, agregamos também no elenco atrizes maravilhosas, que dão vida às fantoches e também, de carne e osso, vamos dizer assim, encarnam a menina, a girafa e os outros personagens que aparecem na trama conforme elas viajam pelo espaço. E conta um pouquinho, então, dessa história, não é? Fala de amizade também, acima de tudo. Isso, é uma história muito bonita entre uma girafinha e uma menina que vão até o céu em busca de conhecimento, de respostas, né? E, ao mesmo tempo, que traz essa questão toda do conhecimento, da astronomia, também fala sobre amor, amizade entre elas, né? Uma questão também que foi aprofundada na dramaturgia. Então, a gente fica em cartaz até domingo, hoje às 19h, às 20h, amanhã às 15h e domingo às 15h também. A gente estava conferindo algumas imagens já do espetáculo e trazer os fantoches, os bonecos, dar uma outra perspectiva também para a direção, né? Marlise, como é que foi trabalhar isso? A gente já vê que é super lúdica, né? Super agradável, assim, para o olhar da criança. O adulto se encanta, a criança, então, deve entrar na magia porque eles têm mais esse hábito, né? De lidar com o imaginário. E como foi, então, incorporar os bonecos? Como é que foi o trabalho de direção nesse sentido? Sim, na verdade, como a Albani relatou, ela era num formato de contação de histórias, né? Agora a gente já pode dizer que ela é uma peça de teatro, porque foram criados diferentes elementos e uma nova dramaturgia. Então, existe uma inter-relação agora entre as fantoches e as personagens, que, ao mesmo tempo que elas são as fantoches, as personagens, elas também conversam entre si, dialogam entre si. E essa questão do fantoche, né? Ele traz muita ludicidade para a cena. E os outros elementos também que a gente foi agregando ao longo do processo, deixam a peça muito lírica, muito poética, além também do texto que é, né? Mas ela fica muito atrativa para a criança, né? O colorido, a estética. Então, é muito bonito de ver, assim, a reação que as crianças estão tendo com o espetáculo. E ele é muito musical, ao mesmo tempo que muito colorido, muito musical, né? Porque nasceu dessa proposta musical. E agora a gente já pode dizer que é uma peça de teatro. Acho que é interessante também, meninas, ressaltar que todos os fantoches foram confeccionados pelo próprio grupo, né? Em especial por uma das nossas atrizes e protagonista da peça, que também é artesã, a Thames, Thames Quadros, deve estar nos assistindo. Então, é um processo muito orgânico, né? Do grupo, desde o livro lá atrás, passando por toda a dramaturgia, toda a concepção do espetáculo, algo muito colaborativo, né? Nós somos um grupo pequeno, mas muito integrado, muito orgânico, e o processo criativo muito intenso, né? Todo mundo contribuindo, não só eu e a Marlise na linha de frente, mas o elenco todo participando ativamente em todas as etapas da criação do espetáculo. Carlos, e você buscou, através desse texto, também despertar o interesse das crianças e dos jovens pela astronomia, pela mitologia, pelas diferentes áreas do conhecimento? Isso. Como eu sou professor de história também, tenho formação na área e atuo, né? Escola pública também. Então, a peça tem um componente didático. Ela é essencialmente lúdica, não é? E musical e poética, como a gente já falou. Mas ela tem um componente didático, né? Então, a gente fala, sim, de astrônomos que marcaram a história da ciência. Tanto gente famosa como Newton, Einstein, mas também mulheres pioneiras da astronomia. A gente cita elas nas músicas. A gente fala também do lado mais místico do céu, que envolve daí os signos, as constelações. A gente fala dos planetas, relacionando os planetas com os deuses que deram nome a eles, né? Marte, Vênus, Júpiter. Então, a gente fica nesse entrelaçamento, né? Do poético, do lúdico, mas sem perder também o didático, o pedagógico. E a gente brinca que a peça é para as crianças de todas as idades. É livre para todos os públicos, para as crianças de todas as idades. E o grupo, complementar mais alguma coisa? Eu queria complementar o que ele fala, porque às vezes coloca o fantoche e aí se diz, ah, reduziu a faixa etária, né? Ah, para a criança bem pequenininha. Não, porque, na verdade, o texto também lida com conhecimentos mais avançados. Então, tem essa questão para a criança bem pequena, a música, os fantoches, mas também tem uma questão didática e que é importante também a gente ressaltar para as crianças maiores, que já estão aprendendo sobre ciência na escola, que já estão entendendo alguns assuntos e ali é só uma forma delas aprofundarem também, né? O seu conhecimento também de uma forma mais lúdica, né? Não dentro da sala de aula, né? Isso. Às vezes tem um engessamento, a gente sabe que as escolas hoje têm buscado outros recursos, né? Mas é importante também observar isso, porque o Teatro de Bonecos também evoluiu muito, incorporou outros elementos e hoje é uma técnica para espetáculos adultos também, bastante importante e interessante que vocês tenham trazido. Conta um pouquinho da trajetória do grupo que é oriundo de Gravataí, conta um pouquinho do percurso, Carlos, desde a fundação aí. Pois não. O Cavalgando o Vento, o COV, né? Como a gente fala na sigla, ele surgiu então no ano de 2012, né? Quando eu já tinha uma trajetória na música, né? Como compositor, escritor. Então eu procurei reunir dentro do COV vários parceiros, amigos, colaboradores de diferentes áreas, né? Porque a gente teve essa sacada de fazer um coletivo, um grupo que envolvesse teatro, música e literatura. Então nós somos um pequeno selo literário que publica obras não só como o livro da Menina da Girafa, né? De minha autoria, mas também de outros parceiros. Produzimos muita música, né? Tem o nosso Spotify, YouTube, várias canções, não só ligadas ao espetáculo da menina, mas como a muitos outros conteúdos. E, do ano passado para cá, a gente já tinha criado, ao longo desses mais de dez anos, diversas disquetes e encenações, mas com a parceria com a Marlise e a produtora dela, né? A Min Produções, a gente então tem dado um foco muito intenso em reunir essas linguagens no palco para o teatro. Entendeu? Então a peça da Menina e da Girafa é mais um conteúdo, essencialmente teatral, que a gente está desenvolvendo esse ano. Mas, ano passado, a gente já fez um alto de Natal que circulou na Grande Porto Alegre. E, assim, a gente pretende produzir ainda muito mais coisa, né? Com certeza. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Então, só relembrando, A Menina do Colar e a Girafa Elétrica, Além dos Astros, está em cartaz hoje, às oito da noite, no sábado e no domingo, às três da tarde, ali no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Obrigada e sucesso. Obrigada. A gente agradece muito ter vindo aqui. Adoramos o programa. Eu gosto de dizer bons ventos e vux. Já viemos outras vezes. Cavalgando além e além. Cavalgando o vento. Certo. Obrigada. E falando em bonecos, a gente traz agora uma novidade. Pois é. Outubro está chegando e já que é o mês das crianças, a TVA preparou um presente para os nossos pequenos telespectadores. Durante todo o mês, às onze e meia da manhã, vamos exibir a última temporada do Pandorga. Idealizado por Maria Inês Falcão, o programa infantil educativo estreou em 1988 e encantou gerações com seus bonecos, como a Nina, a Bete, o Tinta, o Jura, o Zecão, uma turminha que deixou saudades e estará de volta, então, durante o mês de outubro. Muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É muito bom rever essas imagens. Muito bacana. Para mim é pura nostalgia. Eu assistia o Pandorga, mandei cartinha, era super fã. Ah, eu também era telespectadora, só não me atrevi a mandar cartinha, mas acompanhava muito e com certeza agora uma oportunidade para os nossos pequenos também, o Matias e o Francisco, né? É verdade. poder acompanhar aí e os outros nossos queridos telespectadores, pequenos telespectadores aqui da TVE. É um belo programa. E agora vamos de música aqui no Estação Cultura com o violonista e compositor Maitan, que hoje está acompanhado do Yannis Coelho na flauta. Hoje ele lança o seu álbum de estreia nas plataformas digitais. Logo mais a gente traz os detalhes. Vamos de som. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Olha só que bonito, daqui a pouco tem mais, Maitan Como a palavra, o som e a imaginação podem formar espaços geográficos? Pois é, esse é o questionamento que a Camila Proto propõe aos visitantes na Mostra Terra Língua em cartaz até 8 de outubro. Ela é a artista mulher mais jovem a expor no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O som, invisível, é capaz de mover a terra. E aqui no Margues, o público pode ver isso de perto. Quando a gente gira os botões, muda a frequência do som e a areia vai se movimentando de forma a formar ilhas diferentes, segundo o que está ali na explicação. Muito interessante ver como o som faz esse movimento. A gente vai girando aqui e vai mudando a frequência. Eu achei muito, muito bacana. E aí ali no primeiro, parece até que mudou a frequência desse segundo, assim. Quando eu girei assim, parece que o outro fez um barulho diferente. Eu achei muito interessante. Na instalação Ilha Sonora, Camila Proto faz uma fabulação sobre uma ilha que surge no meio do Guaíba por conta da incidência de sons de Porto Alegre. O público é convidado a mudar a frequência do som e assim refletir sobre como a acústica da cidade interfere na natureza. A instalação conta com relatórios de viagens ficcionais e mapas. A altura do terreno das ilhas estão medidas em hertz. Esse trabalho foi o ponto de partida de Camila Proto para a concepção da exposição Terra Língua. Exatamente essas dinâmicas entre a terra e a linguagem, o quanto que a terra contém linguagem e nos diz coisas. E às vezes a gente não escuta e aí as coisas acontecem, pandemia, ciclones, enfim. Coisas que a terra está tentando nos dizer, chega, calma, vamos devagar. Então tem isso ao mesmo tempo que também tem a gente falando com a terra e falando sobre a terra e pensar como que a gente se direciona a isso, esses diálogos mesmo. Em Anotações para Paisagens Futuras, as alturas topográficas ganham notas musicais. Quanto mais alto o terreno, mais agudo é o som. Já em Panorama Terra Língua, são as palavras que formam o relevo. Filha de mãe paleontóloga, Camila se interessou muito jovem pela ciência e busca aproximar a pesquisa e a investigação da arte e da poética. Eu tive muitas experiências de estar em contato com cientistas, vê-los trabalhando e de alguma maneira aquilo foi me levando a gostar desse modo de gerar hipóteses, especular sobre as coisas e criar teorias e experimentar. Porque eu acho que de alguma maneira essa exposição é um grande campo de experimentos, uma caixa de mistérios que eu convido o público a entrar nessa aventura comigo, de descobrimento, de exploração. A artista trabalha com diferentes mídias e objetos, dos mais naturais aos tecnológicos. Assim, o público encontra na mostra uma coleção de conchas, mas também uma projeção audiovisual. No filme Microerosões, fala sobre a Baía de Funde, no Canadá, que tem a maior variação de marés do mundo e, com isso, mudanças constantes na paisagem. O que pode no corpo? Bolha, pata, gancho, sobreposição e sobrevivência. Parece que só o que somos, aqui, é uma sequência de instantes traduzidos em respirar. Que bacana, bem oportuna essa exposição. A Terra muitas vezes dá sinais e a gente ignora. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo, voltamos em seguida com mais música em estante só. Música 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 Vamos, então, conversar com o violonista e compositor Maitan. Ele está lançando hoje o seu primeiro álbum nas plataformas digitais, intitulado Maitan, trabalho, bebe nas mais variadas fontes da música brasileira, gaúcha, latino-americana e erudita. Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Maitan e Anis, tudo bem com vocês? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Boa tarde, Paula, boa tarde, Lívia. Obrigado pela recepção aqui no Estação Cultura. A gente que agradece a presença de vocês. E esse álbum, então, contém dez faixas e tem várias participações especiais, não é? Exato, exato. Ele é um álbum meu, das minhas composições. Tanto tem músicas de violão solo, que é algo que eu já trabalho há bastante tempo, essa questão do violão solo, que tem a ver com o violão clássico. Também tem músicas hindu e músicas com uma formação maior, né? Que foi um desafio também para esse trabalho experimentar as minhas músicas nessas formações maiores. Então, a gente tem a presença do Edu Martins, no contrabaixo, do Yanis Coelho, na flauta, Davi Raubach, no acordeon, Mariano Canteiro, na percussão, Júlio Riso, no trombone e Elias Barbosa, no bandolinho. Você está muito bem acompanhado, né? Muito bem acompanhado. Assim fica fácil, né? Ah, mas eu tenho talento também, né? Do violão, que é uma formação que você tem desde muito jovem, né? Você começaste a estudar violão ainda na escola, foi aí que surgiu o interesse pelo instrumento? É, eu vou te dizer que mais ou menos, assim, tem gente que começa muito cedo, né? Eu comecei na adolescência, isso já é quase um ancião, assim, às vezes, né? Para a música, né? Na verdade, todo mundo pode começar a música a hora que quiser, né? Mas eu comecei com 15 anos, foi quando eu entrei no ensino médio. Foi na escola, inclusive, que eu estudei, assim. Tu comentavas, né, que são, e a Lívia mencionou também, eles são muitas influências, né? É um amplo cardápio. Eu uso a culinária porque eu gostei de uma associação que tu mesmo fizeste, né? Que é como se agora tu estivesse experimentando as tuas próprias receitas musicais, digamos assim, né? Usando os temperos de várias influências, né? Como é que tu organizaste, assim, esse buffet, digamos assim? Sim, pois é, essa metáfora aí da culinária, porque eu também curto bastante, né? É algo que, fora da música, eu gosto bastante de ficar, né? Nessa função, assim. Mas, então, às vezes é difícil de olhar e delimitar, né? Aquilo que a gente faz, tentar olhar de fora aquilo que a gente faz de dentro, né? De alguma forma, né? E também não sei o quanto essas classificações, às vezes, são também válidas ou o que elas vão limitar, o que não, né? Mas, enfim, existe uma conversa, assim, né? Difusas, né? Não tem uma fronteira tão delimitada, né? Exato, exato. Eu acho que tem muitas coisas que eu gosto, né? Gosto de ouvir, de assistir. Muitas coisas que, ao longo do caminho, fizeram para mim. Eu acho que me influenciaram, que deram sentido às minhas necessidades de simbólico, de ouvir um som, de assimilar aquilo para a minha vida, né? Você comentou também que as suas referências vêm também da literatura, vêm da música. Quais são algumas delas, para a gente ter uma ideia? É, então, é difícil de separar essa questão das referências, né? Por isso que eu botei, assim, um grande buffet, né? Que nem tu falou. Mas eu acredito que tem muita gente que influencia o som que eu faço, que eu acabo por fazer, né? Acho que a gente sempre traz a herança de outras coisas, né? A gente nunca se constrói sozinho, sempre se constrói recebendo coisas, né? E, bom, eu cito alguns como talvez, né, mais fundamentais, assim, mas, na verdade, todos são, né? Mas eu acredito que essa coisa de se entender a partir de um lugar, assim, né? A música instrumental, ela lida com o abstrato, né? Ela não tem essa questão objetiva, às vezes, né? De um significado objetivo. E aí, o que a gente faz, né? Com isso, né? Então, às vezes, a música, ela tem muito a ver com essa expressão de se entender como ser humano a partir de um determinado lugar, a partir, né, pra mim, do interior do Estado, por exemplo. E aí, de uma forma, acho que o trabalho do Vitor Ramil é um trabalho que me ajudou a ter algumas respostas, assim, nesse caminho. Claro, esses temperos, né, Maitã? O público vai poder, então, saborear todo esse teu cardápio nas redes, né? Já está em todas as redes de streaming, em todas as plataformas. O álbum Maitã, inaugural aí da tua trajetória. E mais informações também no teu Instagram, que o pessoal pode conferir, que é o Maitã Autoral. Muito obrigada. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Seguimos com mais música. Obrigada. Foi um prazer recebê-los. Obrigado. Obrigado. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui.